As melhores formas pra conseguir Robux grátis no Roblox Salve, salve, rapaziadinha aqui, Jai Fala Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu tô aqui num parkour diferenciado Porque hoje eu vou ensinar vocês algumas formas pra conseguir Robux gratuito, tá? São exatamente, acho que três formas, se eu não me engano É que tá tudo na minha cabeça, né? Mas se eu não me engano, são três formas Então, mano, se você quer entender melhor como conseguir Assista o vídeo até o final, porque vai tá tudo explicado Tudo bonitinho e tudo... tudo explicado, né? E também no meu, no final do vídeo, eu vou comentar uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a quase 6 Robux, tá? Então vale muito a pena vocês assistirem até o final, belezinha? E também, galerinha Enquanto eu vou fazendo aqui o parkour diferenciado Eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundos Que é o seguinte, vocês vão ter 5 segundos Pra deixar seu likezão, compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for no canal, vocês vão ter que se inscrever Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5, 4, 3, 2, 1 Acabou o tempo, rapaziada Então se você conseguiu, deixe nos comentários Eu consegui E rapaziada, é o seguinte Se vocês querem participar de sorteios mensais Se torne um membro do canal, vale muito a pena Porque esse é um sorteio de 400 a 1000 Robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal, tá? Então vale muito a pena se tornar um membro E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum, rapaziada Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é arroba.mangauzypt Então corre lá e me segue, tá? Porque, mano, sempre tem sorteio E vocês vão ficar por dentro do meu dia a dia Então vale muito a pena vocês seguirem, tá? E o seguinte, como eu tava falando, rapaziada No vídeo de hoje eu vou ensinar 3 formas Pra vocês conseguirem Robux gratuito Tá, eu vou explicar primeiro Quais são as 3 formas mais fáceis Pra vocês conseguirem Robux E a primeira forma, rapaziada Pera aí, deixa eu só fazer esse pulo Pronto, moleque Mas é o seguinte A primeira forma, rapaziada É a mais simples É a mais fácil E a mais limpa de todas Vamos dizer assim Que é através de sorteios, rapaziada É isso mesmo Pra quem não sabe Sorteios são muito, mas muito fáceis Fáceis, fáceis Entre aspas de ganhar, né? Porque você concorre com outras pessoas Mas se você acaba, tipo Fazendo todas as etapas certo Entre outras coisas Tipo, comenta bastante Você acaba ganhando esse sorteio de Robux E, tipo, normalmente Os sorteios são de 400 a 1000 Robux Não só meu sorteio Como de outras pessoas Tipo, o GD Entre outras pessoas Que fazem sorteio também, né? E, mano Acho que essa é uma das formas Mais fáceis E gratuitas Que vocês vão conseguir, tá? Das formas que eu vou falar Essa é a mais fácil Sinceramente E, rapaziadinha A segunda forma Mais fácil E de boa também Mas essa não é tão fácil Quanto a do sorteio, né? Que é a seguinte Tem sites Aqui no 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 Do Roblox Que você consegue Robux Gratuito, tá? Esses sites Normalmente são americanos Porque Porque não sei Que são americanos Mas são americanos Normalmente Então vocês vão precisar De tradutor, tá? Por isso que fica um pouco mais difícil Ganhar Robux Através desses sites Porque Como normalmente Os sites são americanos E quase Pouca gente sabe inglês Vocês vão até Que usar o tradutor, tá? Então, mano Essa é uma forma Mais ou menos fácil Não é tão Tão fácil Mas também não é Tão Tão difícil, tá? A única coisa Que vocês vão ter que fazer É usar o tradutor, tá? E o seguinte Vai ter alguns sites Aí na descrição do vídeo, velho É só você acessar E jogar Tipo Tudo que tá no site No Google Tradutor Feito isso Vocês podem fazer Tipo Feito isso, rapaziada Vocês podem fazer Cadastro Nesses sites E vocês vão conseguir Robux Através de De encanas Vamos dizer assim Tipo Ah Eu quero Tantos Robux Então, tipo Vocês vão ter que fazer Alguns desafios Por exemplo Ah Jogue esse tal jogo Ah Se inscreva nesse canal Ah Sei lá Tipo isso, rapaziada Sabe? Vocês vão ter que fazer Alguns desafios Pra conseguir esses Robux Porque também não é uma forma gratuita Tipo 100% gratuita, né? Vocês têm que fazer Alguns desafios E pra isso Tipo Esses desafios Não são tão difíceis Sinceramente Eu não acho tão difícil Sabe? É um pouco Até que simples Vamos dizer assim Porque Como eu disse É um desafio De seguir tal coisa De se inscrever em canal Jogar tal jogo Entre outras coisas E através desses desafios Vocês vão acumulando pontos Esses pontos Vocês trocam em Robux Ou em outras coisas Que vocês quiserem, né? Vocês vêm lá no site E vai estar tipo Tudo bem explicado, tá? A única coisa que vocês vão ter que fazer É traduzir pro inglês Através do Google Tradutor Como eu disse A não ser que você saiba inglês Se você souber Você não precisa traduzir Tá bom? Ih, galerinha São cerca de Quatro sites Ou são cinco sites Acho que são quatro Ou cinco sites E tem a Microsoft Rewards O que é a Microsoft Rewards? Bom, rapaziada É nada mais Nada menos Do que Aqui É É nada mais Nada menos Do que o site da Microsoft E lá você faz Alguns pontos também Você vão acumulando Através de desafios Vocês ganham pontos E esses pontos Vocês trocam Em Robux, tá? É outro método Bem fácil E a baseadinha É o último método Mas não menos importante É um pouco complicado, tá? Mas antes da gente Deu falar esse método Se você ainda não deixou Seu likezão Deixa aí, pô Pra me ajudar E mostrar que vocês gostaram Do conteúdo Também, galerinha Se você for novo Se inscreve E ativa o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembrando que sai três vídeos Por dia Todos eles de Roblox Então se você gosta de Roblox Já se inscreve E ativa o sininho Tá bom? E galera Como eu tava falando Ih, eu nem toquei ali Tá Tá Ah, eu nem toquei, hein, mano Pera aí Deixa eu só passar Essa parte aqui Que é um pouco mais complicada Rapaziada Eu não sou nenhum mestre do parkour Então acaba sendo um pouco difícil Pronto Bom Último método Mas não menos importante É um pouco difícil Vamos dizer assim É o seguinte É através de bugs Ah, magal Mas como assim bugs? Bom Tem alguns bugs Que vocês conseguem Tipo Fazer com que vocês ganham Robux Esses bugs Exatamente Eu não sei como funciona Porque Eu nunca mexi com isso Rapaziada Tá Então, mano Vocês vão ter que tipo Entender melhor Com que funciona Porque Às vezes pode até Dar banho em vocês Ou coisa do tipo Então eu não recomendo esse método E Outro bug também Que Que esse daqui é mais De boa, sabe? Que é através de códigos Esses códigos Se dão Robux Tá, rapaziada? Então vocês podem utilizar Tipo É, pode utilizar Que não vai dar Problema e tal Seria como se fosse um bug Mas não é um bug Mas é um bug Mas não seria um bug Mas vocês podem utilizar esse código Tipo no último vídeo Último vídeo Eu fiz Um código De 50 mil Robux E Só funciona Para 50 mil Oh, 50 mil Para 50 ou 100 primeiras pessoas Que utilizarem esse código Então, mano Vale, tipo Muito a pena Vocês verem Códigos de Robux Tá bom? E é isso Rapaziada Essas foram as maneiras Mais fáceis de conseguir Robux Tem umas que são mais difíceis Que a outra Enfim E se você gostou do vídeo Não se esqueça de deixar seu likezão Compartilhar o vídeo Para um amigo seu E se você for não no canal Vocês tem que fazer o que? Deixar seu likezão Se inscrever no canal Ativar o sininho também E se puderem compartilhar o vídeo Para um amigo seu Rapaziada Vai me ajudar Muito, mas muito, 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 muito Porque esse daí vai divulgar meu canal Além de ajudar bastante, tá? Então, mano Vai que seu amigo também precisa de Robux Então Já divulga com ele, tá? E rapaziadinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se tornem um membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios De 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos exclusivos Do canal, tá? E para quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum, galera Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Então corre lá Para participar dos sorteios mensais Além disso Vocês ficam por dentro Do meu dia a dia, tá? Então segue lá, rapaziada Para vocês participarem dos sorteios, tá? E, galerinha A palavra secreta vai ser Deixa eu pensar Ahn O que que pode ser, véi? Eu tô olhando ao redor do mapa E eu não faço ideia Do que pode ser Talvez Cubo Quem comentar a palavra Cubo Vai estar concorrendo A 400 Robux Então comentem a palavra Cubo Que eu vou estar dando Um super likezão Um super mei E vou sortear uma pessoa Para ganhar esses 400 Robux Belezinha? Então é isso, rapaziada Eu vou ficando aqui Um beijo Um abraço É nóis Fui